Por que me olhas assim? Não sei o que dizem os teus olhos Me abraça um pouco mais, sem medo de mim O momento chegou e depende só de nós dois Sem nenhuma razão, além do amor Que nos ligou a esse universo inteiro Eu só queria beijar teus lábios E mostrar todo o meu amor Eu só queria escrever teu nome Nas estrelas do céu Por que me olhas assim? Não deves pensar que foi loucura Você não pode esquecer o que nós juramos O momento chegou e depende só de nós dois Sem nenhuma razão, além do amor Que nos ligou a esse universo inteiro Eu só queria beijar teus lábios Te mostrar todo o meu amor Eu só queria escrever teu nome Nas estrelas do céu Eu só queria escrever teu nome Nas estrelas do céu Nas estrelas do céu Nas estrelas do céu Nas estrelas do céu